A jornalista Margarida Marçal, da televisão pública de Angola, venceu o prémio Fórum de Jornalismo na categoria Jornalista do ano de 2020. O prémio, na categoria de Carreira, foi atribuído a Siona Casemiro, ex-correspondente da agência France Press. Cada distinguido levou para casa o valor de um milhão de quanzas. A propósito da consagração, a coordenadora do Fórum de Mulheres Jornalistas e Igualdade do Gênero, Josefa Lamberga, afirmou que a iniciativa tem como objetivo estimular os jornalistas a priorizarem a realidade social das comunidades. O círculo de estudo, por causa da Covid, limitou também, se calhar, algumas pesquisas. Então, numa Angola, ou num mundo mais aberto, num mundo livre da pandemia, se calhar a pesquisa, a investigação dos candidatos ao prémio será mais abrangente e será melhor. Margarida Marçal, com 13 anos de experiência, garantiu continuidade do seu trabalho social. O prémio Carreira é atribuído a profissionais com mais de 25 anos de percurso e com conteúdo social.